Na última quarta-feira, 22, o atacante Riquelme Felipe, do Palmeiras, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para os amistosos contra o Equador que acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 2 de março. As partidas serão disputadas em Quito, capital equatoriana. Como o sul-americano da categoria irá começar no dia 30 de março, os amistosos servem como uma preparação para a disputa do torneio. Agora, Riquelme se junta a mais quatro jogadores do Verdão que irão representar a Seleção, o goleiro César, os zagueiros Benedetti e Vitor Reis e o atacante Estevão, convocados no dia 15 de fevereiro. O atacante foi um dos destaques do Palmeiras na Fan Cup deste ano, tendo sido autor do gol mais bonito da competição e marcado na final da Série Ouro diante do Corinthians. Na ocasião, o Alviverde venceu pelo placar de 5 a 0 e se consagrou campeão do torneio. Riquelme Felipe fez uma publicação em sua conta no Instagram agradecendo pela oportunidade. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por mais um sonho se realizando. Obrigado Deus pela oportunidade que vem me concedendo. Agradeço a todos que de alguma forma fizeram parte para este momento acontecer. O Verdão foi o clube que mais cedeu jogadores para seleções brasileiras de base nos últimos seis anos. Em 2022, foram 13 atletas palmeirenses convocados para defender a Amaralhinha. Confira abaixo o número de convocações por ano, 2017, 18 convocados, 2018, 29 convocados, 2019, 17 convocados, 2020, 13 convocados, 2021, 14 convocados, 2022, 13 convocados. E aí rapaziada, o que vocês acham? Deixem seus comentários na descrição. Obrigado por assistir.